Oi pessoal, bom dia! Aqui é a Adel Freire do Recanto Delvita. Eu vou dar uma saída agora e vou levar o cachorro no pet. Eu já fiz alguma coisa essa semana e eu gostaria depois de postar para vocês, né? Vou postar para vocês o que eu fiz esta semana, que foram as prateleiras, né? Aí eu vou postar o vídeo das prateleiras para vocês. Desculpa que eu dei uma sumida, que o meu pé não estava muito bom. Agora já está bem melhor, está desinchado. Então é isso aí. Eu quero desejar a vocês um ótimo final de semana e que o início da semana que vem também seja muito bom para todos vocês. Então é isso, pessoal. Hoje é sábado, sábado. Oi, Joy! Você vai aonde agora? Onde você vai, hein? Vai tomar banho? Vai tomar banho no pet? Vai passear? Passear. Passear é a palavra mágica, né, Joy? Passear. Vai passear? É isso aí, pessoal. Na volta eu mostro para vocês o que nós vamos fazer com esse leãozinho aqui. Esse urso. Pessoal, eu estou aqui na rua principal aqui da cidade. Estou mostrando para vocês aqui uma pousada que também é um restaurante, né? Então, enquanto eu deixei meu carro ali para lavar, eu vim conhecer aqui para mostrar para vocês que essa é, acho que é a única pousada que tem aqui na cidade, né? Aqui na cidade de Garatá. E é muito bem estruturada, um bom restaurante. Tem aqui. Eu vou mostrar lá dentro para vocês também. Olha, aqui tem um restaurante e tem um sistema aqui que é de inferência marmita, dentro de marmita. de marmita. Então, é essa visão. Muito bem limpa, bem organizada. Então, é isso aí. Olha, eu resolvi almoçar aqui porque vai demorar um pouco o carro, né, para ficar pronto. E aqui é um lugar bem tranquilo. Está com uma corrente correndo um ar aqui. Olha que lugar lindo, olha. Aqui é onde eu sentei, olha. Olha aqui, olha. Olha a vista desse pedaço aqui da represa. Ali é a famosa prainha. Aqui tem um prédio. Então, é isso aí. Meu carro está ali, próximo aqui dessa escola. O cachorro está no pet shop, né, tomando banho. É isso aí. Conhecendo mais um pouquinho aqui, a paz aqui que tem nessa cidadezinha. Aqui eles fizeram uma pracinha que é próprio para os idosos fazer exercícios, né. Então, tem os equipamentos assim adaptados, né, para os idosos. Então, está aqui, olha. Praça dos Idosos, que é meu lugar. Ali tem uma rampinha, né, para poder a pessoa fazer o exercício de caminhada. Só que, infelizmente, algumas coisas o pessoal quebra mesmo. Olha os pedaços aqui, olha. Aqui tem esse pedalzinho. Aqui. Então, é só para fazer uma demonstração aqui para vocês, olha. São vários aqui, olha. Alguns, infelizmente, já quebraram. Ali tem uma barra também, que a pessoa tiver com dificuldade, né, de caminhar. Achei interessante essa rampinha também. Ela é com escada. Essa rampinha aqui, olha. Aí você desce a escada. Aí depois tem a rampa. Então, ela é pequenininha, essa praça, mas é um lugar bem agradável. Ali está a escola. Os ônibus escolar. Então, aqui, olha. Visando o bem-estar do idoso. Pode fazer caminhada em um lugar bem agradável aqui, olha. Pode estar fazendo caminhada. Então, tem muita coisa legal aqui dessa cidade que eu quero mostrar, né, para vocês. É muito tranquilo. Tudo muito sossegado. Então, aqui está mais uma pracinha, né? Chamada Praça do Idoso. Esse lado aqui é uma matinha preservada. E essa rua que desce aqui, olha. Ela vai para um lugar que se chama Prainha. Aí, qualquer dia, eu vou fazer para vocês uma filmagem lá também. Olha aí a mata, olha. Então, está aí. Mais alguma coisinha da minha cidade. Dessa cidade que eu escolhi aqui para morar. Então, essa praça aqui, ela foi inaugurada em 2013, né? Portanto, já está há algum tempo aqui, né? Está precisando de uma reformazinha. Mas era sob o governo do Geraldo Alckmin. Aqui é esse banquinho aqui. Eu esqueci de falar. Que aqui é onde faz os alongamentos, né? A pessoa sentada pode alongar aqui, nessas barrinhas. Muito interessante, né? Então, é uma cidadezinha que ela oferece qualidade de vida. É exatamente isso que eu procurava, né? Durante muitos anos, trabalhando num trabalho muito estressante em São Paulo. Ali em cima foi o restaurante que eu almocei agora há pouco. Enquanto o meu carro está sendo lavado. E também enquanto eu aguardo a mensagem, né? Do pet shop. Então, é isso aí, gente. De vez em quando eu vou mostrar alguma coisa aqui da cidade, quando eu vier, tá? Morar em Igaratá, qualidade de vida. Olha, Cláudia. A mulher, ela é muito cuidadosa. E ela está estudando veterinária também. Por isso que ela cuidou muito bem dele. Aqui, ó. Ela deixou um pouquinho, o rabinho, mas ela fez a tosa higiênica. Eu gostei muito do trabalho dela, viu? Da maneira que ela cuida. Gostei muito. Pessoal, eu pretendo fazer aqui uma prateleirinha. Pra colocar no canto, né? Só que eu não vou fazer ela de canto. Porque o marceneiro que cortou essa madeira pra mim. Falou que pode correr o risco de não dar o esquadro certo no canto. Então, é melhor fazer ela reta, depois outra encostada. Mas ela vai ser de canto. Então, eu vou... Eu tô aqui preparando a madeira. Só depois, na hora de furar, eu vou pedir ajuda pro meu filho. Então, vamos lá. Essa prateleirinha vai ser pra colocar os temperos. Pessoal, eu quero mostrar agora pra vocês aqui o resultado da prateleirinha que foi feita. Nós fizemos a prateleirinha de canto. De início, eu gostaria de ter feito ela sem essa mão francesa aparente, né? Mas não foi possível, porque os parafusos de telha, conforme eu vi, teria que cortar a ponta e nós não teríamos a peça pra cortar. Então, ficou assim. Como eu coloquei a cantoneirinha branca, né? As mãos francesas brancas, ela não tá aparecendo muito, né? Porque o azulejo é branco. Então, ficou assim, olha. Ficou mais espaço embaixo. Agora, embaixo da pia, futuramente, eu vou colocar, vou fechar com marcenaria, né? Portinha de correr. Essa lixeirinha, ela fica aqui. Na verdade, são alimentos que eu jogo, são casca de coisa que eu jogo nas plantas, né? Pra fazer o orgânico. É a coisa orgânica só que fica aqui. Não é lixo. Então, aqui, ó. Depois eu vou comprar os potinhos iguais, né? Pra poder pôr os temperinhos. Então, eu arrumei com o que eu tinha aqui em casa, né? As coisinhas que eu tinha aqui em casa. Eu achei que ficou muito bom. Eu só pretendo comprar mais uns potinhos pra pôr alguns temperos aqui, ó. Diferente, né? Só isso. Então, ficou assim, olha. Deu outra carinha, né? Deu outra carinha.